E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, tô com um vídeo bem interessante pra falar a respeito sobre o Moto G8 Power Lite É sempre importante você estar deixando o seu like, que ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube Se você não me segue no Instagram, o Instagram oficial do canal tá aqui embaixo na descrição do vídeo Pra você poder estar me seguindo lá nas redes sociais, oficial do canal, ok? Então pessoal, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje que tá bem interessante Bom galera, antes de iniciar o vídeo, pessoal, quero mandar um salve pro Sidney Souza Ele que mandou um print pra gente no nosso privado, no nosso direct, na verdade, do Instagram Obrigado meu querido por ter nos enviado este print e tá nos informando sobre Pessoal, eu tinha falado pra vocês, eu tinha comentado pra vocês, eu fiz um conteúdo, inclusive aqui no canal Falando que a Motorola já estava ciente dos problemas do Moto G8 Power Lite Que não tava tendo LED de notificação, só receber as notificações quando você entrar nos aplicativos, por exemplo, Whatsapp E agora a Motorola já resolveu este problema Ela mandou uma utilização bem grande mesmo pra poder estar corrigindo esses erros E agora vocês estão com o Moto G8 Power Lite com o Android 10 redondinho Vale a resultar que seu aparelho tem que ser de varejo, não pode ser vinculado à operadora Caso ao contrário, vai estar demorando muito mais A utilização está chegando, seu aparelho se ele foi vinculado ao operador de Tim, Claro, Vivo, Oi Ok rapaziada, bom galera, essa utilização da versão está indo pra QOD 30.160-26 Tá pessoal, e tá indo pra versão QOD 30.163-3 Parabéns, veja as novidades, segurança do Android inclui a segurança 5 de outubro de 2020 E meio ali na estabilidade, que inclui alterações que corrigem, erros e otimizam a estabilidade do seu dispositivo Como você pode observar aí também, tudo certo, você está usando o software mais recente Então você já está com o seu G8 Power Lite sem nenhum problema Aí né pessoal, você não vai ter mais problema de notificações não estar chegando Não vai ter mais problema de notificações também do LED não estar acendendo Tá tudo acendendo, tá chegando a notificação agora, tudo normalzinho A outra já corrigiu Como vocês podem observar aí, a atualização ela veio assim Tá pessoal, como vocês podem ver, que é a versão QOD 30.163-3 Tá pessoal, e vocês podem observar que já foi corrigido a atualização do Android 10 no G8 Power Lite Então agora você está tendo o Android 10 redondinho no Moto G8 Power Lite Tá pessoal, como eu tinha dito pra vocês, não pode ser vinculado Se não demora um pouquinho a mais pra poder estar recebendo o update Tá pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem rápido mesmo pra falar pra vocês Que a Motorola já corrigiu seus problemas aí do Moto G8 Power Lite Muitas pessoas estavam tendo muitos problemas também Depois que se atualizou o G8 Power Lite Porque cá entre nós pessoal, é bem chato Vocês não estão mais tendo o LED de notificação acendendo Já que ele está ali porque ele foi feito pra funcionar Não estava funcionando Vamos supor, o WhatsApp só recebeu notificação quando vocês entravam no aplicativo Então vocês poderiam estar perdendo até mesmo mensagens importantes Né pessoal, e mensagens pessoais E agora foi corrigido isso aí, graças a Deus E a Motorola correu atrás do seu prejuízo que ela colocou nos aparelhos dos seus clientes, ok? Então se você está querendo também saber Quando ela vai estar mandando as atualizações do Moto G8 Plus pra corrigir os problemas Com certeza breve breve, ela vai estar corrigindo os problemas aí, tá pessoal O G8 Power Lite foi até bem rápido porque era uns problemas bem mais graves, né pessoal Vamos dizer assim, porque não recebeu notificação E outros outros bugs que tinha lá que era bem sinistro mesmo no Moto G8 Power Lite Que estava meio que impossível mexer O G8 Plus está bugado, mas para mim vocês conseguem mexer no dispositivo Coisa que o G8 Plus, G8 Power Lite na verdade não conseguia mexer direito Porque são dos bugs bem graves mesmo, tá? Então é isso aí galera, vou ficando por aqui Um grande abraço, valeu!